Miriam Leitão nunca participou ou quis participar da luta armada. Eu disse pra ela, olha Miriam, ela disse pra mim, chegou uma RP pra você aí, Barragem Patrônia. Pra mim, Miriam, por que pra mim? Miriam Leitão nunca participou ou quis participar da luta armada. A época militante do PCdoB, Miriam atuou em atividades de propaganda. Nós temos que fazer uma ação, uma ação de propaganda armada. Ela foi presa e torturada, grávida, aos 19 anos. Eu disse pra ela, olha Miriam, ela disse pra mim, chegou uma RP pra você aí. Pra mim, Miriam. A época militante do PCdoB, Miriam atuou em atividades de propaganda. Uma ação de propaganda armada que mobilize o povo, mostrar que é viável tomar em armas. No auge da ditadura de 64, em 1973, Miriam denunciou a tortura perante a primeira auditoria da aeronáutica no Rio, enfrentando todos os riscos que isso representava na época. O João Lopes Salgado, que é ex-militar, treinou todo mundo. Pegou umas balas de hina, era a metralhadora que a gente usava, do exército. A gente roubava nas guaritas, aqui no Leblon, entendeu? Era assim. Narrou seu sofrimento aos militares e ao juiz auditor. E esse relato consta dos autos pra quem quiser pesquisar. O movimento social de tomada do poder, é isso que nós queríamos, e transformação daquilo em socialismo. E que nós não éramos exatamente contra a ditadura, nós éramos contra a ditadura militar, burguesa, mas nós éramos a favor da ditadura no proletariado. Isso ninguém diz, mas tem que dizer, faz parte da nossa história. Ela foi presa e torturada, grávida, aos 19 anos, quando estava detida no 38º Batalhão de Infantaria em Vitória. E fazia as ações, quando tinha tiroteio, mandava ver. A jornalista foi julgada e absolvida de todas as acusações formuladas contra ela pela ditadura. Tanto é que a gente faz o sequestro do embaixador americano, que é a coisa mais audaciosa do que essa, não foi a guerrilha que fez isso. Narrou seu sofrimento aos militares e ao juiz auditor. Nós queríamos uma coisa muito difícil a ser alcançada, que era o socialismo. Então a gente divulgava, a gente fazia panfletagem, a gente divulgava as nossas ideias e as armas pra nos proteger. Agora uma nota de repúdio da Globo aos ataques que o presidente Jair Bolsonaro dirigiu a nossa colega jornalista Miriam Leitão. Esses insultos, no passado, como agora, em sinais trocados, apenas demonstram a maior das virtudes de Miriam como profissional. A independência em relação a governos, sejam de esquerda ou de direita ou de qualquer tipo. A Globo aplaude essa independência, pedra de toque do jornalismo profissional, e se solidariza com Miriam Leitão. Nós queríamos uma coisa muito difícil a ser alcançada, que era o socialismo, que era o socialismo. Eu disse pra ela, olha, Miriam, ela disse pra mim, chegou uma RP pra você aí, uma rádio patrulla. Era a metralhadora que a gente usava, do exército. A gente roubava nas guaritas, aqui no Lebron, entendeu? Tanto é que a gente faz o sequestro do embaixador americano, que é a coisa mais audaciosa do que é. E quando tinha tiroteio, mandava ver. Uma ação de propaganda armada, e que nós não éramos exatamente contra a ditadura, nós éramos contra a ditadura militar, burguesa, mas nós éramos a favor da ditadura do proletariado. Isso ninguém diz. Mas tem que dizer, faz parte da nossa história. Tudo na Globo é tendencioso e manipulado. Tendencioso e manipulado. Tendencioso e manipulado.